Jesus visita Marta e Maria. Uma história da vida de Jesus. Jesus conhecia três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Um dia ele os visitou. Marta estava ocupada cozinhando algo para Jesus e seus amigos, que ele chamou de discípulos. Maria estava sentada com Jesus, ouvindo o que ele tinha a dizer. Um tempo depois, Marta perguntou a Jesus. Jesus, por que você não pede para Maria ir à cozinha para me ajudar no preparo da comida? Ela deveria ser útil em vez de ficar por aí de bobeira. Jesus respondeu. Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas existem apenas algumas coisas que realmente importam. Maria decidiu aprender sobre essas coisas e não vou impedi-la disso.